Estamos por aqui de novo, o Natal passou e agora, como ficará o piso salarial da enfermagem? E olha só essa notícia que deu o que falar hoje. A matéria é do Estadão e diz o seguinte, piso da enfermagem fica de fora do orçamento de 2023. Ai, ai, mais essa agora, mas calma, calma que eu já te explico o que isso quer dizer. E se realmente esta reportagem é ruim para a enfermagem brasileira, quer saber mais sobre esse assunto? Então fica comigo e acompanha este vídeo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal, espero que vocês tenham passado um bom Natal e que estejam preparados e animados, pois emoções fortes teremos em 2023. O vídeo de hoje é rápido e sem enrolação, eu vou comentar essa reportagem que movimentou bastante hoje os grupos de WhatsApp. E diz o seguinte, as despesas previstas no pagamento do piso da enfermagem, alvo da emenda constitucional promulgada na última quinta-feira, dia 22, ficaram fora do orçamento de 2023. E aí vem a polêmica, onde o deputado Mauro Benevides afirmou que alertou Marcelo Castro, do MDB do POI, que é senador e ele que foi o relator da PEC da transição. E ele disse que não dava mais tempo e que a peça orçamentária foi votada no mesmo dia. Calma, gente, calma que eu já te explico por que não estava na peça orçamentária e por que nem precisaria estar na peça orçamentária para que a gente tenha o piso e que vire realidade ainda em 2023. Primeiro que a PEC da transição, que foi relatada pelo senador Marcelo Castro, foi aprovada uma semana antes no Senado e depois seguiu para a Câmara Federal. Diferente da nossa PEC, a PEC da enfermagem, que passou primeiro pela Câmara Federal e depois foi para o Senado. E quando a nossa PEC foi votada no Senado, no mesmo dia estava acontecendo a votação da PEC da transição na Câmara Federal e não poderia ser incluído mais gastos dentro dessa PEC. E mesmo se fosse incluído o piso da enfermagem nesta PEC, é aí que está o pulo do gato e eu te explico. A nossa PEC da enfermagem não são recursos novos, recursos primários, são recursos dos excedentes, do superávit. Então, a PEC da enfermagem, ela não vai gerar mais despesas para a União. A PEC da transição deu muita discussão, deu muito debate, sim, mas é porque esta PEC tratava de recursos a mais, recursos que iriam ultrapassar o teto de gastos. Portanto, dizer que o piso não está no orçamento de 2023, que a implementação do nosso piso, aqueles impactos, não está no orçamento do novo governo, não quer dizer que isso é ruim, que isso não vai fazer com que o piso seja realidade o ano que vem. Na verdade, a reportagem lá atrás é mais uma tentativa de desgastar, de desmotivar, de desestimular a enfermagem, de frustrar a categoria. Portanto, gente, seguimos na luta e que o ministro Luiz Roberto Barroso revogue a sua decisão, que foi a suspensão do piso salarial da enfermagem. E nós temos que temer, sim, algumas instituições que estão jogando contra a enfermagem, inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui no card, se você ainda não assistiu esse vídeo, vale a pena conferir. Falei que o vídeo de hoje ia ser rápido e curto, estamos acompanhando tudo o que acontece com a enfermagem em Brasília e novidades, eu corro aqui e vídeo novo para você. Esse foi o vídeo de hoje, então se gostou já compartilhe com seus amigos da enfermagem e não esqueça de deixar o like, isso é muito importante para o nosso canal. Está chegando agora? Se inscreva, ative o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. E agora nós temos o Seja Membro, clique aqui, seja membro e tenha conteúdos exclusivos aqui no canal. E também temos o Valeu, clique aqui e contribua com o canal. E se preferir, siga as minhas redes sociais, Facebook e Instagram. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.